Todo mundo do futebol que cola aqui, eu pergunto porque, porra, eu gosto demais, sou fã. Eu, na minha opinião, a Copa do Mundo pro Brasil passa diretamente dele estar bem ou não, que é o Neymar. Qual a sua visão? Tipo, o que você pensa dele? Sem falar mesmo de jogador mesmo. Sou muito fã. Muito fã. Muito. Tipo, eu sou o Neymarzetti. Sou daqueles que torce pelo cara, assim, porra... Fico puto quando invento a coisa do cara, quando falo... Eu conheço um pouco o Neymar, né, de conversar com ele e tal. Ele é sangue bom. Cara, eu falei isso com o Albânio. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Albânio e falava isso com ele. O Albânio também... Ele é amigo do Neymar. Falei assim, gente, a discrepância entre a imagem feita do Neymar e o que é o Neymar é assustador. Ele não é a pessoa que vocês imaginam que ele seja. Não é. Não, eu, assim, tipo, eu procuro nem imaginar, porque eu sou... Imagina, eu sou muito fã, né? Sou santista. Cara, as maiores alegrias que eu via um jogador dar pro Santos foi o Neymar. Sim. Meu maior ídolo. 32. Foi o grande jogador que eu... Mais que o Robinho. O Giovani tu nem pegou. Bem comecinho. Moleque, mas o Giovani, porra. Eu virei isso antes por causa daquele time de 95, do meu pai, mas... Era fã. Demais, demais. Não, vejo até hoje. Ele posta os vídeos das peladas lá. Não, o Giovani... Cracaço. O Zagallo foi um cuzão com ele. Não, botou o cara de titular, porra. 30 mil e tirou no intervalo. Ué, ele tava mal. Não, não. Ele tava mal só. O Zagallo tinha uma tese sobre o Giovani do caralho, né? Qual que era a tese? Ele falava assim, pelo menos nos bastidores, né? O Zagallo falava assim, cara, o Giovani é um puta craque. Mas ele tem um problema muito difícil. Quando o Giovani entra em campo, se a primeira bola que vier nele ele errar, ele erra todas o jogo inteiro. Perde a confiança. Se ele acertar primeiro, ele acaba com o jogo. Puta teoria de bosta. O Giovani cracado. Jogou muito mais que você. Quem é você pra falar do Giovani? Respeita o Giovani, Zagallo. Giovani craque. Tem 13 letras, Zagallo. Você tinha que ser apegado. Nem sei se tem. Só tô chutando. Não, podia ter tirado qualquer... Vai tirar no intervalo. Pô, muito cuzão. Cara na Copa. Puta craque. Pô, o Giovani... Levantando crises anteriores. Foi em 98. Eu tô puto até hoje. Eu não esqueço. Vai dar sua lápte também. Vai tá. Zagallo, porra. Volta o Giovani. Mas tem falando alguém da família? Não. Só me sentindo pouco o cúco no Zagallo. E por que... Falando, voltando no Neymar, que eu não vejo... Eu acho... Tem um cara que eu sou muito fã. Que eu acho que joga pra caralho. Que na minha visão. Eu não quis... Chega... Dá mal. Isso aí pode chegar alguma coisinha do Neymar. Só que é um cara que se machuca muito. Que é o Douglas Costa. Acha que ele joga pra caralho. Ele tem 30 já, né? É, então. Então não... Já não vai. Eu acho também que joga pra caralho. Vai ajudar o Grêmio pra caralho. Mas o Neymar... Passa diretamente por ele a Copa, né, mano? Cara, o Neymar é aquele assim que você... É que a gente tem... Eu tenho um hábito que é o seguinte, cara. Quando você for falar de alguém... Mata essa pessoa. E aí você vai saber tudo o que você realmente acha sobre ela. Tudo que eu diria do Di Lopes se ele morresse hoje. Eu não faria nenhuma ponderação sobre a sua carreira. Eu diria que você é um cara maneiro. Eu diria que sua carreira foi brilhante. Que você chegou onde você chegou. Que eu ri muito com você. Então essa é a imagem que eu tenho que ter. A imagem que você tem é mate a pessoa. Aí você vai ter a imagem que você gostaria de ter dela. Porque é realmente aquilo que você vai guardar e tal. Mata a pessoa. Entendeu? Então assim, se o Neymar parasse hoje... É que ele estava nos top 5 da história do futebol brasileiro. O cara tá pra bater o número de gols do Pelé na seleção brasileira. E tem gente contestando o cara. Mas você acha que o Brasil ganha uma Copa precisa de outro Neymar? Tipo, o Neymar sozinho não dá conta de levar a seleção? Cara, eu só acho... Ou precisa de outro cara acima da... Precisa do time estar encaixadinho. Eu acho que é isso. Se o time tiver que deixar pra ele, dá. Por quê? Porque a gente não tá falando de outros times fortes. Nós estamos falando de outros times que também são altamente coletivos e medíocres. Na Sistema França, ele tem um ataque pica, mas não tem a defesa pica. Aí você tem a Alemanha que tem um coletivo, mas não tem nenhum grande craque na Alemanha. A Holanda, porra, conseguiu perder pra República Tcheca. Embora a Tcheca seja um problema, uma kriptonita pra todos nós. Mas eles conseguiram perder pra República Tcheca. A Bélgica passou de Portugal. Portugal só com o Cristiano Ronaldo também não vai segurar a pica. Mas a Bélgica, eu assisti esse jogo todo ontem, eu dei uma decepcionadinha com a Bélgica. É, não joga tudo isso, não. Portugal não merecia ter sido eliminado daquele jeito. Assim como o Brasil também não merecia perder pra Bélgica. Massacrama a Bélgica e a bola não entrou. Ganharam o primeiro tempo, eles fizeram dois gols, depois o Brasil jogou melhor. Nós fizemos um a tempo aí. Não, mas a de ontem foi bem... Porque eles estavam bem equilibrados no primeiro tempo. Eles acharam um gol, o cara deu um chute. E no segundo tempo eles simplesmente falaram, não vamos jogar. Nem tentava dar um contra-ataque, nada com o puta de um time. De Bruyne, Lukaku, não tentava jogar só. De Bruyne então tá machucado da final da Champions. É, ele saiu ontem machucado. Mas você espera, pelo que se fala da Bélgica, né? Você espera que fala essa Bélgica vai... Nem não. Não, e o técnico de Portugal também vai estar na minha lápide, hein? O Bruno Fernandes ser reserva desse time joga demais o meia lá do Manchester. Como é que é reserva naquele time? Vai tomar no cu, o cara entrou outro time com ele em campo. Como é que deixa o maluco no banco? O cara arrumou o Manchester. Tem os treinadores que são difíceis de entender. Caralho, mano, por quê? Por que você quer? Ah, não tá bem, mano, mas não dá. Olha os outros que estão entrando no lugar. Tem umas coisas que não dá pra... Você vê a seleção ontem sem o Neymar, né? A dificuldade que o Brasil tem... Ah, ele não jogou, né? Patou, ele não jogou. Mas ele botou os 11 reservas ontem. Porque realmente o jogo não valia nada. O Brasil já era primeiro e estabelecido como líder. Ou seja, nada mudaria o jogo de estádio ontem. E aí botou os reservas. Achei legal pra testar os caras e tal. Cara, você vê um jogo assim, ele fica uma coisa comum. Você vai de pé em pé pra tentar achar a jogada e tal. Quando tem o Neymar, tá de pé em pé, mas todos os jogadores estão pro ganho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Dá a bola nele e fala, agora espera porque vem alguma coisa. O Brasil sem o Neymar vira uma série B. É, o Brasil fica igual ao papai dos outros. Fica muito chato. E tem uma coisa também que eu acho que a galera desvaloriza pra caralho, que é um efeito foda que ele fez. Que é ganhar Olimpíadas. Todo mundo fala, ninguém fala. Porque o Romário perdeu Olimpíadas, Ronaldo perdeu, Rivaldo. Todos esses, Ronaldinho Gaúcho, todos esses caras jogaram e não conseguem. Ele conseguiu, ele decidiu, resolveu ganhar. E ninguém nem toca nesse assunto, cara, da Olimpíada. Porque não é conveniente exaltar o Neymar, cara. Então, mas quando ganhar a Copa aí já não tem o que fazer mais, né? Mas eles vão dar um jeito. O Ronaldo foi um pouco disso, você tá ligado na minha visão. Se o Ronaldo, o Brasil não ganhar aquele 2002, o Ronaldo não ia ter essa moral que ele tem com os brasileiros. Ele ia tomar porrada por causa de 98, né? É, ia ser marcado pra sempre. Mas essa é uma coisa maluca de brasileiro, né, cara? Eu tenho essa briga, às vezes, com o Pilhado lá no Cancelados, no programa lá. A gente fala isso. Ele fala assim, mas não ganhou a Copa. Eu falo, mas cara, mas se isso for a única referência... O Zico nunca ganhou uma Copa, quer dizer que ele não jogou muito? Azada Copa que o Zico não ganhou uma Copa. Porra, é um jogo coletivo. Você pode não estar bem. O Neymar nunca jogou uma Copa inteira. Todas as Copas ele tava arrebentado. Talvez essa, tomara, seja a Copa que o Neymar vai jogar inteiro no auge, aos 28, 29 anos. Porra, ali é a hora. E é o que eu falo. Ah, o Messi e o Cristiano, cada um tem cinco prêmios de melhor do mundo. Se o Neymar levantar a taça, irmão... É na base... Acabou, hein? Enfia vocês dois. Porque eu levei vocês, não. Esquece, que ele tá na história do Neymar. Entendeu? Porque aquela taça ali, bota você no patamar. Sim, sim, sim. É verdade. É muito difícil ganhar aquilo, cara. Se você ganhar como capitão, ou seja, ele que vai levantar a taça, né? A imagem é muito mais... Ele vem de capitão... Nossa, aí ele zera o jogo, hein? Aí ele zera o jogo. Campeão ele levantando. Aí zera o jogo. Ele ganhou tudo. Aí já pode voltar pro Santos. No Santos, ele ganhou tudo no Brasil, ele ganhou tudo na... Eu acho... Eu posso estar falando bosta. Ele é o único... Mas eu acho que... Quase certeza. Ele é o único cara que foi... Fez gol na final de Libertadores e final de Champions League. Foi. Ele tem muito bagulho foda que ninguém lembra. Quantos gols Cristiano Ronaldo e Messi fizeram em final de Campeonato Paulista? Nenhum. Exatamente. É verdade. Copa do Brasil? Não tem. Gol contra o Navira aí. Não tem. Não tem, entendeu? Chapéu invertido, batendo puxão. Não tem.